Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Vamos ver o que vem por aqui. Não tem mais aniversário para o Pepe, não, né? O Pepe estava falando que o Líquice completou 60 anos lá, Mônier. Ah, então, o senhor ontem ele completou 60, hoje ele completou 61, né? Porque ele comemorou o aniversário ontem e hoje. Então, o senhor Pedro Paulo, o senhor hoje está completando 61 anos. Já mandou a mensagem, o Lívio Bebiano, agradecendo a todos da equipe e dizendo que vocês já sabem o endereço lá na Ilha dos Araújos, onde ele há de comemorar hoje com o grande churrasco. Assim disse o Pepe. Disse que vocês podem pegar a balsa ali no bairro São Paulo e sair em frente à casa dele. Está feito o convite. Obrigado, Pepe. Eu tenho compromisso, vou poder ir, não. Boa tarde, tio Nico. Olha ela aí, ó. Aqui é a Laurinha do São Raimundo. Hoje é meu aniversário e no sábado teve a festinha. Olha ela, toda estilosa lá, ó. É, sábado o Henrique estava comigo lá em casa. Se tivesse avisado, teria levado ele lá, ó. Manda abraços para a minha prima Thalita e um abração para você e sua equipe. Vamos almoçar hoje? Toda hora. Olha o que tem. Tem feijoada. Beijos no coração de todos vocês. Vocês são nota mil. Rita Feliciano. Rita, Rita. Feijoada. A gente vai longe por ela. Olha lá. Ele passando a mão na barriga, ela é boninha. Aí, aonde ela não mandou o endereço, não mandou? Falou, não. Falou que a Laurinha é do São Raimundo, mas não mandou o endereço para a feijoada, não. A feijoada é outro departamento aí, ó. Próxima. Será que a feijoada é ali? Não é, não. Olá, melhor apresentador de todos. Viu? É, o Wilson que falou lá, ó. Tá errado, vai reclamar com ele. Nico, eu não perco o seu programa por nada neste mundo. Manda um forte abraço para toda a minha família e para a dona Lúcia do Morro do Querozene. Querozene é a área nossa, de frente para o nosso carapa lá, ó. Quem vos fala... Aí lá, moleque. Quem vos fala é o Wilson de Telflotone. Que é igual antigamente. Quem vos fala é voz missê. É, falava sim, né? Um beijo para vocês aí no Querozene. Próxima. Falei que estava frio, ué. Falei na abertura. Hã? Didi também está fazendo frio. Aqui dentro está frio. Boa tarde, Nico. Que show. Os morangos, não é mesmo? Falei, terminou a reportagem. Saulino mandou aqui a caixinha de morango para a gente com aquela... Leite condensado que eu falei e... E creme de leite, né? É, para misturar. Batido também com leite fica bom, né? Boa tarde, Nico. Que show. Os morangos, não é mesmo? É isso aí. O frio está feio aqui em Timóteo. Carlão de Timóteo lá. Está mais frio lá, filho. E para assistir o BG, joga o adredom em cima. Sabe que ele foi até o finalzinho? Bem na hora que a gente estava cumprimentando o Pepe, ó. Hein? Apareceu de novo o Pepe. 62 anos. Cada aparição que é um ano de vida, Pepe. Olha eles, rapaz. Que estilo, hein? Boa tarde, Nico. Que Deus derrame chuvas de bênçãos na sua vida. Eu digo amém. Amém, amém. Só Deus para nos abençoar, viu? Não é brinquedo, não. Gostaria de parabenizar meu genro Mateus, que ontem fez aniversário. Que Deus consiga infinita bondade, derrame bênçãos sem medidas na vida dele. Mateus, um beijo no coração do Mateus. É a Vânia. É o sobrinho, né? Sobrinho genro. Então ela é... A noiva é o que dela? Filha, ela é o que dele? Sogra. Ele é genro dela. Entendi, entendi, entendi. Um beijo para a Vânia. Entendi, entendi, entendi. Olha o N de lá, ó. Falando nisso, eu liguei para o DS lá de vídeo e não respondeu, não. Já chegou no destino lá, ô, Gabigol. Liga para ele aí. Tentar falar até no final do jornal aqui como é que ele está. Oi, Nico. Boa tarde. Como vai, meu nobre irmão e amigo? Espero que esteja tudo bem. Saiba que você é muito especial para nós aqui em casa. Sua audiência é 100%. O DS está perto do baguari? Não, Gabigol. Ele já estava mais longe. Ele já estava lá perto de Portugal já, ué. Voltando? Ah, Nico, hoje é aniversário da minha filha, Samanta, que é sua fã número 1, a Samanta. Aí, ó. Ela mora na França, viu aí? É, e o meu filho, Max Miller, também foi para lá. Na foto, da esquerda para a direita, estou eu, o N de terra, chamado de turco. Ao lado da Samanta, minha esposa Marluz e o Max Miller. Tá aí, minhas netas, Sara e Sté, além da amiguinha da família Evelyn. Lá no cantinho está Ana Júlia, Ana Júlia, só de butuca aqui, ó. Meu nobre, você é o melhor apresentador. Abraço para todos, vocês são um milhão. Tamo junto, turquinho. Fala para a sua filha que eu estou precisando ir lá conhecer umas pessoas na França, hein. Preparar um lugarzinho na... Ah, para ele estar descrafando, você lá não precisa tomar banho não, Lamonê. Graças a Deus, né, amiguinho? É, lá que é um lugar bom de morar, tamo lembro para quê. Oi, Nico, sou sua fã. Meu nome é Gleice, sou de Governador Valadares. Manda um abraço para o meu netinho Felipe, que está fazendo 11 meses. Olha o Felipe aí, todo no traje de festa. Julina, um beijo para ele e um beijo para a vovó Coruja, vovó Gleice. Mas neto é bom demais, né? Aí o cruzeirense aí, todo empolgado para amanhã, Lamonê, ó. Chicote no seu lombo. Boa tarde, Nico, tudo bem? Aqui é a Alcione do Bar de Lourdes. Ontem foi aniversário do meu neto, Victor Hugo. Para a honra e glória de Deus, ela é um dos seus maiores fãs aí, ó. Victor Hugo, meu fã. Manda um feliz aniversário para ele. Parabéns para o Victor Hugo, Deus te abençoe, garoto. Tá bem aí com essa camisa azul, hein. Olha ela. Boa tarde, meus amigos. Nico, oi. Uma abençoada terça-feira para todos vocês. Estou ligadinho neste programa jornalístico abençoado, que é nota mil. Nico, oi. Manda um abraço para minha filha Beatriz, a Beatriz. Eu também tenho uma filha, Beatriz. Beatriz está lá no Rio de Janeiro, cara. Corcovado. Curtindo lá. Um beijo para ela, o Belaí. Um beijo para você também.